Anneli, fale sobre esse encontro que inclusive vem sendo mantido hoje pelos empresários de Sousa Tem um sentido maior que é comemorar que o Cagede deu o primeiro lugar em geração de renda e emprego na cidade de Sousa Nós estamos bastante contentes com os dados da Cagede e também os dados da coletoria estadual Que nos aponta como a cidade que mais cresce no interior da Paraíba e também no interior do Nordeste Nós estamos bastante satisfeitos com os dados da Cagede e estamos dando parabéns aqui A festa que o Netinho está organizando aqui junto com o Baixinho, FCDL e CDL da cidade de Sousa Está de parabéns, trouxe uma gama de políticos, de empresários, colegas nossos Que nós devemos tudo a esse pessoal, porque só nós que fazemos a Associação Comercial CDL e Cine Empresa Sabemos da vontade da cidade crescer e do empenho do empresariado de Sousa em fazer com que essa cidade desenvolva a cada dia Isso vem só nos premiar e fazer com que nós tenhamos mais forças ainda para conseguir resistir a crise que o país está passando E nós estamos sentindo, mas muito pouco, devido às outras cidades está sentindo bastante E Sousa sempre crescendo em geração de empregos e também na geração de renda para a nossa cidade Fazendo com que os impostos de Sousa sejam os mais crescentes de nossa região e também em nosso estado E nós estamos de parabéns, convido a todos para investir em nossa cidade de Sousa Pois Sousa é uma cidade que cresce, dependendo da crise, nós continuamos crescendo Presidente da CDL da cidade de Sousa, Baixinho E hoje Sousa comemora muito bem com vocês Primeiro lugar do Cajé de geração de renda e empregos na nossa cidade Representa que os empresários estão realmente cada vez mais pungentes E diblando, acima de tudo, a crise Isso é verdade o que você está falando Sousa hoje é a maior nota que a gente dá Porque está em primeiro lugar na geração de emprego e renda no Cajé de E Sousa representa muito isso para nós É louvável e brilhantíssimo isso que a gente está vivenciando hoje Portanto, a gente só tem a agradecer E falar também sobre o nosso evento aqui Da FCDL, Paraíba e apoio CDL Que nós em parceria tudo junto Eu juntamente com José Lopes da Silva Netinho Todo mundo conhece Nós vem fazendo essa parceria E haveremos de fazer muito em breve mais coisa para a nossa cidade E a gente só tem a agradecer A presença de todos que estão aqui E dizer que é um orgulho nos receber E a gente não será a primeira Desses eventos Outros virão O deputado Wilson Santiago está aqui ao lado Os empresários de Sousa, Dinha E os amigos nessa competição do FCDL Inclusive, comemorando o feito Sousa está em primeiro lugar em geração de emprego Segundo o Cajé Perfeitamente Sousa está de parabéns Se destaca como a cidade que mais gerou emprego no último ano E isso é importante para Sousa E o exemplo que Sousa dá A Paraíba e ao Brasil Por esta razão nós temos que parabenizar inicialmente o prefeito Tayroni E parabenizar todos aqueles que contribuem com uma participação Dessa de Sousa Um destaque desse de Sousa Que de fato orgulha esta cidade Orgulha a administração, o gestor público E orgulha toda a sua população E o segundo momento é parabenizar o FCDL de Sousa Ela de fato tem contribuído muito com isso É através dos empresários que geram emprego Que investem Que acreditam na cidade Que contribui para que a cidade cada vez mais cresça E eles dentro dos seus setores Das suas áreas comerciais É que engrandecem a cidade E fortalecem e contribuem Para que Sousa se destaque E continue se destacando na Paraíba e no Brasil Parabéns a Sousa Especificamente E parabéns a todos Que contribuem Para que esta festa seja grandiosa E que os empresários de Sousa Através do FCDL Sejam reconhecidos E com isso A cidade avance, se desenvolva Continue gerando mais emprego E contribuindo com o futuro Desta cidade da Paraíba e no Brasil Prefeito Chico Mendes Do município de São José de Piranha Chico, confraternizando com os empresários Do Alto Sertão Comemorando geração de emprego e renda Aqui no Alto Sertão Parabenizar o CDL de Sousa A toda a classe empresarial Dessa cidade extraordinária Primeiro por ter sido o município Que mais gerou emprego em toda a Paraíba Por si só Este já é um grande feito No momento de crise Dizer da pujância Da economia dessa cidade Isso é fruto de uma De uma série de fatores A iniciativa privada O poder público Tudo o que acontece Na administração pública municipal Claro, está tendo impacto direto Nesse grande resultado Que Sousa hoje comemora Parabenizar aos dirigentes do CDL Ao prefeito Fábio Tayroni E toda a sua equipe Por ter fomentado a economia Por ter reinventado A administração pública de Sousa E criado esse ambiente extraordinário Que pudesse levar Sousa A viver esse momento tão importante Da economia paraibana Essa ligação também São José de Piranhas A Sousa É importante Para que as cidades da região Se interliguem também No desenvolvimento Com certeza Não tenho dúvida Porque aqui a gente Vem buscar experiências Com o Tayroni e sua equipe São José de Piranhas Nós nos espelhamos também Nas coisas boas Que é feito pelo governo de Sousa Aqui, claro Representado pelo prefeito Tayroni E toda a sua equipe E esses números que Sousa Tem nesse momento Muito orgulho A Cajazeiras Patos E tantas outras cidades Importantes da Paraíba Que estão longe De ter esses números Repito Fruto de austeridade De desenvolvimento E de uma gestão Estosa Para mim Uma das melhores do Brasil Eu sou suspeito De dizer isso Mas tinham dito Reinteradas vezes Na imprensa de Cajazeiras E região Difusora No Bocaquém Todos os sites Na grande mídia estadual Onde eu posso dizer Eu vendo essa Esse momento fantástico Que Sousa vive Para mim O momento da Paraíba E um dos municípios Que vive Grande momento na Paraíba É o município Presidente da Câmara De Vereadores Da Cidade de Sousa A Cidade da Média Estrela Se confraternizando Com os empresários Da cidade E é claro Que esse objetivo É muito importante Sousa em primeiro lugar No estado Em geração de renda e emprego Claro Eu acredito que o momento É muito de alegria E felicidade Para todos nós Sousenses Na hora de nos reunirmos Junto com os empresários Se confraternizarmos E enfim Comemorar Sousa hoje É primeiro lugar na Paraíba Em geração de emprego E não é por menos Agradecer a classe empresarial Que é muito forte Nós temos uma classe empresarial Muito lutadora Trabalhadora Que investe muito Na nossa cidade Mas isso também Passa pela política Claro que sem a política Uma cidade também não cresce Nós estamos vendo Exempio em algumas cidades Vizinhas da nossa Que não tem crescido Politicamente E quando não cresce Politicamente Claro que empresarialmente Também não vai crescer E quando junta política Com a classe empresarial Está aí o resultado Sousa colocando para trás João Pessoa Campina Grande Enfim Todas as 222 cidades Da Paraíba Sousa Foi a única cidade Que cresceu E cresceu com avanço Em geração de emprego E enfim Sousa está de parabéns Por estar comemorando Essa E se confraternizando Com todos os empresários Da nossa cidade E enfim Parabéns a Sousa Parabéns aos empresários Parabéns a nossa política E enfim Parabéns a toda a população de Sousa Que conseguimos Nosso êxito Chegar em primeiro lugar Em geração de emprego Eu converso com o deputado Lindolfo Pires Que está aqui na confraternização Com os empresários Da cidade de Sousa FCDS, CDL E todas as demais Categorias empresariais Um resultado positivo Deputado Que Sousa se orgulha Em primeiro lugar No estado da Paraíba Segundo o Cagene Em geração de empregos Em 2019 Olha Eu acho que é um momento Ímpar para a cidade de Sousa É um momento ímpar Para o estado da Paraíba E nós que somos Sousenses Os orgulhamos Desses empresários Que estão aqui Que são eles Que geram emprego E que fornecem imposto Para que o estado da Paraíba Possa continuar progredindo Então é importante Mais do que nunca De que a FCDL Juntamente com o CDL de Sousa E todas as instituições Façam esse Com fraternização Como forma de que o varejo Também possa chegar E que possa dizer Para Paraíba E para o Brasil De que Sousa É uma cidade pujante E de que empresários Competentes Que mesmo na crise Consegue gerar emprego E renda Para Paraíba e para Sousa Isso implica dizer Que os empresários De Sousa São pujantes E sabem Diblar a crise Num momento difícil Não tenho dúvida Os empresários De Sousa São criativos E sabem Diblar Exatamente Esse momento difícil Porque passa o país E estamos aqui Para apoiá-lo Para dizer Que através deles De que a gente Possa Ter oportunidade De ter dias melhores Para Sousa E aqui Esses números Que você citou Na pergunta anterior Do Cajete Que Sousa Gerou Mais de 2.600 Empregos Aqui Acima de João Pessoa Acima de Campina Ou seja De qualquer uma cidade E talvez Seja a cidade Do Brasil Proporcionalmente Que mais gerou Emprego Então a gente Deve muito A quem? Aqueles que Acreditam na cidade E aqui a gente Veja que a prefeitura Está fazendo a sua parte Ou seja A prefeitura Faz a infraestrutura Faz o calçamento Faz o asfalto Faz o posto de saúde Faz a UPA Tem a oportunidade De contribuir Com o desenvolvimento E os empresários Chegam juntos Ganhando até De outras cidades Com infraestrutura Bem maior Do que a nossa Então parabéns A prefeitura E parabéns A eles Que acreditam No potencial Da nossa cidade Deputado Wilson O senhor É uma das pessoas Preocupadas Com o desenvolvimento Aqui da Paraíba inteira Certão Porque o senhor Tem uma ligação Muito forte Sousa Porque tem Ligações familiares E evidentemente Agora o Cajete Aponta o município Em primeiro lugar Na Paraíba Com geração De emprego e renda E os empresários Estão felizes Com relação a isso É importante Essas simioses Para que a Paraíba Continue avançando É verdade Primeiramente Dizer que O nosso trabalho A nossa presença A nossa dedicação Por Sousa Por todo o Alto Sertão É de coração É obrigação É uma retribuição Nossa Por tudo que o Sertão Já fez por nós Eu cheguei Antes dos 30 anos De idade A Paraíba e Deus Me dando A oportunidade Pela terceira vez De representá-la Antes em Brasília Agora na Assembleia E o que eu puder fazer Para ver essa região Crescendo Essa será a minha meta A minha prioridade E é muito fácil Trabalhar Ou menos difícil Trabalhar Com pessoas Em parceria Com pessoas Que se dedicam Tanto quanto nós Ou até mais É o caso Daqueles que ficam Responsáveis Por Sousa Sousa Foi noticiado Nos últimos dias Que Sousa Foi a cidade Que teve índices De geração De emprego Maiores na Paraíba Sousa conseguiu Ter um saldo De quase 3 mil empregos Em um período Temporal E isso faz Com que Sousa Esteja à frente De outras cidades Vistas como maiores E aí eu parabenizo Prefeito Taironi Vice-prefeito Zenil Toda a sua equipe De secretários De conselheiros De pessoas Que dedicam a vida A fazer o bem Para o Sousa As suas ações As suas obras A credibilidade Que Sousa Tem ganhado A cada dia E Quando se compara Com o passado A credibilidade É imensa E isso Então apenas O parabéns A gestão pública Mas Aos empresários Aos comerciantes Estamos aqui No evento da CDL Que são também Um dos pilares Para que isso Se torne possível E aí Parabéns A todos E nos próximos anos Vocês vão ver Sousa Avançando Avançando E superando Cidades Que hoje Ainda são Maiores do que ela Mas que no futuro Bem próximo Não serão mais Avançando 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 Avançando